Então estavam escondendo de mim o fato que tinha ouro aqui, né? E posso saber o porquê? Ora, e por que será, hein? Não nos leve a mal, Patrícia, mas conhecemos bem a sua fama. Ah, sim? Pois eu e sobretudo a Trolisa temos tanto direito quanto os outros. Vocês devem ter ouvido falar do antigo dono da casa. Alguém chamado Hacobra muito. Oh, sim. Ele era um velho caduco, ranzinza e muito muquirana. Poucos sabiam que ele era o homem mais rico do planeta. E ele era meu pai, seus poras. Sim, é verdade. Parece que enfim você descobriu. Mas é verdade, garota. O professor Kaus e o monstro da privada estão fazendo das suas. Professor Kaus pode até ser, mas monstro da privada, nem fodendo. E de onde ouviram uma merda dessas? De um menino gordo chamado Eric Cartman. Não seja idiota, ele não é gordo. Só tem ossos grandes como nós. Cartman, hein? Bem que estava reconhecendo aquele garoto horroroso. Ih, fodeu, Eric. Ela me reconheceu. Me passe o comunicador, garoto. Ou farei a sua vida uma dor interminável. É o seguinte, na live vamos todos contar sobre a terrível situação em que Trolisa está passando. E diremos também que ela e seu pai foram vítimas de uma grande conspiração. Mas será que essa ideia vai dar certo? Mas é claro. Embora não acreditem, a Trolisa é muito popular. Bem, isso deve ajudar a recuperar minha reputação. E me livrar do meu karma. Certo, então vamos começar a pôr as mãos à obra. Com licença, vou deixar vocês à vontade. Como assim, Cate? Nós duas ainda vamos trabalhar juntas. Não tem problema se a amiga Cate ajudar, não é? Mas é claro. Não vejo por que não. Minha nossa. O piu-piu do seu filho já tem esse tamanho todo? Pois é. O meu filho é bem precoce, né? E ele está com o piu-piu duro. Parece até o papai. E o que você queria? Ele está assim porque sabe que está no colo da sua mãe a uma baita mulher nua e gostosa. Espero que ter um piu-piu descomunal não seja um problema para ele, que nem nosso irmão Braulino. Não se preocupe, Janine. Ele será bastante paparicado pela mãe e as irmãs, e as meninas da colônia também. A propósito, chame a Trolisa. Ela também vai ficar admirada com os dotes dele. Não vai dar, Braulina. A Trolisa está passando por um momento difícil. Puta que pariu, Janine. Que porra a Trolisa arrumou dessa vez?